Cheguei no Super Casca Olha só o que eu encontro por aqui Márcio Ravelli Você sobe na boa Bota um 4.50 lá atrás Olha só Ravelli Outra vez por aqui Firmesa? Estou aqui pescando uma água de coco Márcio Ravelli Os portões do ciclismo Se encontrando aqui no Super Casca Música Este é Márcio Ravelli Aqui na região do Ceará novamente Serra do Maranguato, Cascatinha E mais uma vez aqui Estamos sempre enriquecidos Com conhecimento do MTB Agora fazendo aquele exercício Começando bem no básico Base de equilíbrio Trabalhar o balance Trabalhar o pêndulo Isso é importante Para que o atleta também Sinta mais seguro E mais relaxado Trabalhar o core Um pouco de cadro Chega ao nosso objetivo Que é saltar os grandes barrancos Música 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 E mais? Não posso fazer frio na frente do mestre aqui, né? Não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá. Márcio Arabello estava ensinando as duas formas de descer aqui, por cima e por baixo. Vou guardar a bicicleta aqui para não atrapalhar o caminho. Vem, cachorro. Aí foi fome para o cachorro, macho. Ele quer me acompanhar. Cachorro não está te salvando. Ele é teu, é? É não. A gente ficou no meio agora que eu perdi a velocidade. Estava passando. Não dá para passar. Vai, macho, para lá. E aí, como está o treinamento do Márcio Arabello aqui? Está osso, né? Nem tu está aguentando, né? É doido. Arra o total de novo. Caraca, desceu bonito. Desceu bonito mesmo. Cachorro usou até o computador Arabello. Pessoal, eu passei o começo do ano todo tentando descer. Ela só chegou... Acompanhada do mestre, né? Mestre Arabello, né? Eu tive bons influenciadores aqui da região. Me mostraram direitinho a linha. Daí... Só fui, só fui. Acontece que eu fiquei com medo no começo, mas depois eu vi que era uma delícia. Só fui, só. Soltei e deixei a bike trabalhar. Deixei ela fazer o trabalho dela. Que massa! Deixei o molho e fui. Parabéns, Márcio, aí. Então, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.